Música Durante a segunda sessão ordinária do mês de fevereiro, os vereadores apresentaram e votaram 15 requerimentos. Entre eles estão, Inês Weisemann solicita ao prefeito informações sobre pagamentos oftalmológicos, bem como procedimentos de ecografia obstétrica e morfológica. Ela também falou a respeito dos flanelinhas. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores hoje o requerimento da retirada dos flanelinhas das ruas das avenidas da nossa cidade. Esse requerimento foi um pedido dos comerciantes, principalmente da Avenida Brasil. E todos os vereadores aprovaram. O vereador Serino Fertrin cobra informações sobre as providências adotadas com relação às unidades básicas de saúde e o andamento da aplicação de emendas impositivas. Hoje nós tivemos inclusive uma lei aprovada aqui na Câmara por primeira e segunda discussão que é a instalação de câmeras de monitoramento nos espaços públicos, tanto na unidade de base de saúde como também na parte educacional. A questão dos imóveis locados no município, quais são os imóveis, quem são os proprietários, qual a destinação e quem está ocupando esse espaço e por que estar alugando espaço e nós temos inúmeros imóveis hoje abandonados no município como foi realmente apresentado hoje nessa situação ordinária. Jefferson Brainer solicita a Copel informações sobre a queda de energia e pavimentação asfáltica no Porto Belo. No Porto Meira sempre caía energia, com sol, com chuva, ventando ou não a energia ali, ela deixava o povo a desejar. E através desse requerimento que chegou até mim aqui na Câmara Municipal, nós levamos então a Copel. E esse trabalho, ele entrando em contato com a Copel, ele já foi selecionado, já foi resolvido e quem ganha com isso é a população. O vereador Adenildo Caco requer do prefeito informações sobre o atendimento em período integral no CEMEIS e a respeito da contribuição de iluminação pública. Principalmente, dá destaque naquele que, sobre o tempo integral nas creches. É uma promessa de campanha do prefeito Chico Brasileiro que não está sendo realizada, então nós estamos cobrando porque tem muitos pais que precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos. A vereadora Rosane Bonho requer do prefeito informações sobre os atendimentos realizados pelo SAMU nos últimos seis meses nos pontos turísticos de Foz. Porque já está tramitando nessa Casa de Leis um projeto de minha autoria onde visa a taxa de cobrança ao turista. Quando ele visita algum ponto turístico da nossa cidade, essa verba, essa taxa, ela vai ser repassada diretamente para a área da saúde onde ele é atendido. Já o vereador Marcelinho Moura requer informações acerca do extravio de correspondências na região do Porto Meira e sobre a implantação e funcionamento do programa Brasil Sorridente. Uma portaria, na realidade, 2.731, onde o governo federal pode aportar um ônibus e uma estrutura para que nós possamos atender através dos dentistas da cidade, tanto as escolas ou as grandes regiões que não são assistidas hoje pelo município. Com a aprovação, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 dias. O presidente da Casa de Leis, Beni Rodrigues, fez um balanço sobre os principais assuntos discutidos durante a sessão. A sessão de hoje começou com o pé direito, com requerimentos importantes que foi debatido aí, a questão da saúde pública de nossa cidade. Tem um projeto importante também que foi aprovado hoje já em primeira e segunda discussão, do vereador Celino, que instalação de câmeras em postos de saúde, em colégios. Então isso vai ser muito importante para a nossa cidade em uma conversa com o prefeito Chico para que mude algumas possibilidades na saúde de Foz do Iguaçu para um melhor atendimento à população de nossa cidade. Bom dia!